Aí galera, chegando no final de semana, estamos aqui de novo, liberando a Sobeirinha, e a Sobeirinha já é antiga, já é antiga da família. Ela já é o terceiro jogo de roda que coloca nela. E essa rodinha deu um trabalhinho para nós colocarmos, mas nós estamos aqui com o nosso amigo Vitinho. Vitinho está aqui só para vir buscar ela e está direto, está em 20 anos na Belvox. Hoje, né? Ó galera, hoje 20 anos na Belvox. Estamos esperando vocês lá, viu galera? É nóis. É nóis. Um abraço meu parceiro. Vamos mostrar aqui agora a sobeirinha. Parece que ela deu encostadinho, né? É isso aí galera, vamos embora, né? Um abraço para vocês, um abraço.